Batalhando para o primeiro gol, Léo Rocha, G Anderson, vai tentar o cruzamento mais uma vez, a bola passa, bate, rebate, olha a bola, ela é a chance, que roga, olha o gol! Gol, Neto Baiano, a marca da pera voltou fazendo o seu primeiro gol, num bate, rebate, partiu para a cobrança o Neto Baiano, tá lá, gol! Gol, lá vem mais um contra-ataque perigoso do CSE, vai conduzindo, pode chutar daí, preferiu o toquinho, tá lá, gol! Gol, calo, camisa número 7, marca o terceiro gol do CSE! Lá vem o Quiroga, passa ali é o Lima pedindo, a bola vai chegando aqui para o Léo Rocha, pode fazer o terceiro! Gol, Léo Rocha, amplia e faz o quarto gol do CSE, tá fácil Paulo Leira! Olha a chance, Neto Baiano, pode pintar o quinto gol, ele conserta ali, vai jogar atrás, vem mais uma chance, tá fácil, tá fácil, tá fácil! Gol! Léo Rocha! Dá um pouco aí de descanso aos atletas. Olha o Neto Baiano, tem chance, Neto Baiano, ele preparou ali para o topo. Opa, pênalti! Passa de pênalti, Léo Rocha, no gol Daniel! Pode marcar o seu terceiro gol, Léo Rocha! Gol! Do CSE! Léo Rocha! Tá fazendo a festa, placar aqui, aumenta mais uma vez, é o sexto gol da partida!